Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farah, eu sou advogado. Você costuma me ver falando sobre assuntos jurídicos, mas hoje eu vou falar sobre uma questão um pouco relacionada à produtividade e também sobre quem você quer ser. Existe um instrumento do qual muitas pessoas estudam que se chama a régua de 24 polegadas. A régua de 24 polegadas é utilizada nas construções, mas ela também é utilizada pra gente aplicar à nossa vida. Então se ela tem 24 polegadas, a gente compara isso com 24 horas do dia. E um terço disso, as primeiras 8 horas, a gente tem que considerar elas para dormir, para descansar. As outras 8 horas, a gente tem que considerar que vai aplicá-la ao trabalho, certo? E as outras 8 horas é o que vai definir quem você é. O que você faz com essas outras, esse terceiro terço do seu dia? Você pratica esportes? Você se dedica à sua família? Você se dedica a ações beneméritas? Você vai buscar melhorar a sua comunidade? Você dá aulas? Você aprende? Você estuda mais? Ou você fica na TV? Você fica no videogame só? Você fica assistindo série? Você fica assistindo cursos online? O que você faz com esse terceiro terço? É o que vai definir a pessoa que você é. Então, existe uma outra régua, outra forma de se calcular, de se ver a vida, que é os seus 100 anos. Vamos supor que você viva 100 anos. O ideal é no primeiro quarto, os primeiros 25 anos, você aprender. Dedicar ele a aprender. Claro, às vezes a vida não permite isso, vai te cobrar mais. Mas se você puder só estudar, vai ser muito bom pra você. No segundo quarto da vida, dos 25 aos 50 anos, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai dar à sociedade uma construção. Você vai deixar registrada a sua marca. Terceiro quarto, dos 50 aos 75 anos, você vai ensinar, vai se relacionar com aquele outro jovem do primeiro quarto. Então, você vai ensinar aquilo que você aprendeu com a produção que você teve. E do quarto quarto, ou seja, dos 75 anos até os 100, é importante que você se dedique a receber gratidão. Você já vai ter feito aquilo que foi importante e você vai agora somente colher gratidão. Por isso que é lamentável quando a pessoa tem mais de 75 anos e tem que trabalhar, né? Pra poder ainda se sustentar. Ou seja, ela ainda tá aqui no segundo terço, no segundo quarto. Infelizmente, isso acontece, eu sei. Mas se ela puder simplesmente colher a gratidão de quem o cerca, é o que há de melhor. Eu tinha um amigo, que infelizmente faleceu, Ezio Moschini Filho, que era um grande adepto ao estudo da régua de 24 polegadas. Ele deixa saudade pra gente e é a ele que eu quero dedicar esse vídeo. Ele sabe quão importante é a gente estudar e saber quem nós somos de verdade. E por isso que eu queria, eu queria dedicar esse vídeo a ele e queria registrar a todos que aprendam também com isso. Um grande abraço a todos.